Oiê, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte aqui na sua segunda-feira, começando bem a semana. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte! Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Oferecimento Cogio Materiais de Construção em Piuí. Oiê, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Opa, vamos falar do Cruzeiro já. Calma, produçãozinha. Vamos falar aqui primeiro das boas-vindas para o pessoal, depois a gente passa para o Cruzeiro. Cruzeiro! É, o pessoal já adivinharam aqui agora, Mari. Agora já as informações do Cruzeiro vão ser as primeiras aí. Vamos adiantar para a galera. É verdade. Então, muito primeiramente, boa tarde para todos vocês. Boa tarde, Gabigol. Boa tarde, Mari. Pois é, vamos juntos a partir de agora em mais uma edição do nosso Onda Esporte. Eu ia falar para você que hoje é dia 30 de janeiro de 2023. O signo regente é o signo de aquário. Estamos na estação verão, por isso que está um sol para cada um. E a fase da lua é a lua crescente. E a partir de agora, estamos juntos aqui no oferecimento da Cogil. Materiais para construção e acabamento, viu? É isso mesmo. Está precisando, está construindo ou reformando? Quer material de qualidade com entrega rápida e o precinho que cabe no seu bolso? Cogil, materiais para construção e acabamento. Passa lá, hein, pessoal? É isso aí. Da base ao teto, você encontra tudo o que você precisa com qualidade total. Tanto nos materiais, quanto no atendimento. E aquele crediário facilitado para não deixar você passar aquele aperto no final do mês. Tá bom, meu amigo? Então, passa lá. É isso, Mari. Vamos começar a parada aqui? Bora, vamos lá. Vamos começar aqui a parada falando do Cruzeiro. Longe de ser um time intenso e criativo do... o mesmo time criativo do ano passado, o Cruzeiro apenas empatou com o Atletique por um a um neste sábado no Independência, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. O bom nível do adversário e a falta de entrosamento celeste neste início de temporada justificam a atuação pouco produtiva da Raposa, que ainda busca sua melhor versão. Logo no começo do jogo, o Cruzeiro levou o gol em uma falha defensiva, querido. É isso aí. Aos 11 minutos, o Atletique conseguiu escapar com facilidade pelo lado direito da defesa celeste. Vinícius chegou à linha de fundo e cruzou na cabeça de Wellington Torrão. Ex-jogador da Raposa, que escorou para fazer aí o 1x0 para o Atletique. Na jogada, Rafael Bilu escorregou e não acompanhou a marcação do atacante do esquadrão de aço. Depois do gol, o Cruzeiro teve mais posse de bola. Dominou parte do jogo, mas não conseguiu ter agressividade no ataque. Faltaram contundência e mais entrosamento entre os atacantes Nicão e Wesley. Wesley e também o Bruno Rodrigues, que foram bem discretos. Para o segundo tempo, o técnico Paulo Pesolano sacou o Rafael Bilu, que não apresentava evolução como ala pela esquerda, e colocou o Matheus Navó, estreante do dia. Logo aos dois minutos, o árbitro de vídeo, Marco Aurélio Fazecas, chamou o juiz do jogo para avaliar um toque de mão de Vinícius Silva dentro da área. Antônio Márcio Teixeira da Silva foi ao monitor e assinalou a penalidade máxima. Na cobrança, Nicão deslocou o goleiro e empatou a partida 1x1. Para complicar os planos do Cruzeiro, aos 24, Davó, que tinha entrado há poucos minutos, levantou a perna e acertou em cheio zagueiro Lucas Ballardin com o pisão. O árbitro aplicou o vermelho no cruzeirense. Com o resultado, o Cruzeiro foi a quatro pontos e continua na liderança do grupo cedo estadual. Mas pode ser ultrapassado pelo democrata de governador Valadares, que visita a caldense no Ronaldão. Antes da partida deste sábado, o empresário Ronaldo Nazário apresentou a nova patrocinadora Master do Cruzeiro. Trata-se da casa de apostas britânica Betfair. O contrato de dois anos será o maior da história da raposa. Estima-se que o valor alcance cerca de R$ 25 milhões por temporada. As partes não confirmaram as cifras. Na próxima rodada, o time estrelado terá pela frente o Clássico contra o América. Será no sábado, 4 de fevereiro, às 16h30, às 4h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os bilhetes mais baratos custam cerca de R$ 99,00 meia entrada e os mais caros chegam a R$ 498,00. Os torcedores podem realizar a compra pelo site bilheteriadigital.com.br. Pois é, então não deu bom para o Cruzeiro não, hein, Gabes? É, conquistou esses pontos aí, mas ali tem um concorrente no calcanhar já, nem não pode correr o perigo de perder mais uma, senão vai ser ultrapassado. Então tem que ficar mais atento aí em campo, né? A gente entende perfeitamente que o Cruzeiro está sendo um time remodelado, né? Está começando agora tudo de novo, né? Tanto como um novo time, quanto também com essa nova temporada na Série A, né, Omar? E aí na Série A não é a mesma coisa que a Série B, né? É verdade. E aqui está falando também que faltou um pouco de entrosamento, né? Isso daí é só com o tempo, né, Gabes? Querendo ou não, é tempo de bola, tempo de jogo, tempo que eles vão passar juntos ali também, porque tudo isso é questão de entrosamento. E como chegou muitas contratações, né? Nossa, muita gente no Cruzeiro, agora tem que ter cabeça fria mesmo, treinar bastante, para que esse entrosamento ocorra o mais rápido possível e vocês poderem aí assistir um show do Cruzeiro. É, o cabuloso, Omar, e está se reformulando agora, e aí a gente, antes da gente cobrar muita coisa do Cruzeiro, a gente tem que ter em vista e olhar para trás aqui. Espera aí, vamos analisar. Foi bem na Série B? Beleza. Subiu, subiu. Série A, agora é outros 500. Agora tem outros jogadores. Aquele time que era um time entrosado, que o Cruzeiro tinha na Série B, já não existe mais. Então agora a história muda, né? É vida nova, como se diz. E aí a gente tem jogadores chegando de outros times onde tinha um treinamento totalmente diferente. Então até o Cruzeiro ajeitar tudo isso daí, aí vai ter uns perrengues ainda para ser vencidos aí, para ser umas barreiras para ser passadas aí, né? Outrapassadas. Então, são jogadores novos chegando, jogadores que precisam de mais, digamos assim, de evoluir mais fisicamente, né? Pegar mais ritmo de jogo, digamos assim. Pegar mais ritmo de jogo, estendo em vista que tinha alguns que estavam parados, nem estavam atuando pelos seus times, né? E aí a gente entende perfeitamente. Antes de fazer cobrança aqui, claro que a gente quer ver um Cruzeiro entrosado, marcando vários gols e tudo mais, mas eu, como um Cruzeirense falando, eu entendo perfeitamente aí essas batidas de cabeça que acontecem em campo aí, tá joia? Você assistiu o jogo, Gabs, do Cruzeiro? Então, eu assisti um pedaço só. O que você achou? Qual foi a sua... Então, realmente, a questão de entrosamento, ritmo de jogo, né? O pessoal realmente manter ali na sua posição, né? Às vezes os jogadores saem da posição, às vezes descem demais, depois não dá conta de voltar. Demora pra voltar, né? É isso. É questão de marcação também. Aí tem que fazer aquelas linhas. É uma coisa nova até pro próprio Paulo Pesolano, que é o técnico do Cruzeiro. É verdade. Então, vamos lá. O Cruzeiro vai evoluir. A gente vai dar boas notícias aqui sobre o Cruzeirão, com certeza, viu, Gabigol? É isso aí. E a culpa é toda, porque não foi no Mineirão, Ju. E outra coisa, Mari, as boas-vindas, né? O Ronaldo apresentando aí a Betfair como patrocinadora, master do Cruzeiro. E falando nisso, eu gostei demais da camisa. Achei que a camisa ficou bem bonita ali, a camisa celeste. Como tem que ser, né? A camisa do Cruzeiro. Representando aí. Ficou muito bonita essa camisa. Ficou bonita a cor mesmo, viu? Ficou muito bacana. Gostei dos dois tons de azul, azul royal e azul marinho. É, patrocinadora ali, ó. Master. Temos ali, logo acima no peito, né? No lado direito ali, as três listas da Adidas, né? Que é a patrocinadora também de uniformes do Cruzeiro, parceira de uniformes. Temos do outro lado, pro lado esquerdo ali, as cinco estrelas, né? Soltas. E é isso aí, cara. Tem a CIMED também, que é a patrocinadora parceira ali, logo ao meio, né? E é isso aí, bacana. Show de bola, Mari. Lindão, viu? É isso aí. Gostamos. Falamos da torcida mais celeste desse Brasil, queridão. De Minas Gerais, pelo menos. Vamos lá. E é isso. Agora a gente traz as informações do Galão da Massa, Mari. É isso mesmo, Gabs. Gramado ruim, times desentrosados e ainda em busca das melhores condições físicas. O combo ajuda a explicar o jogo morno que fizeram Atlético e Tombense neste quente domingo, dia 29 de janeiro, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Debaixo de um sol forte e até de uma chuva que caiu repentinamente na etapa final, típico de uma partida iniciada às 11 da manhã, as equipes caminhavam para um empate até que Hulk brilhou. No finalzinho, o artilheiro atleticano acertou um chutaço e garantiu a vitória por 2 a 1 pela segunda rodada do Campeonato Mineiro. Os três gols da partida saíram já no segundo tempo, quando o jogo melhorou ligeiramente. Paulinho, em bela combinação com o Hulk, fez o primeiro dele e com a camisa alvinegra e abriu o placar. Pouco depois, o Tombense buscou a igualdade com o Alexandro. Aos 43 minutos, o camisa 7 do Atlético deu números finais ao jogo. O Galo mantém o 100% de aproveitamento na competição, chega aos 6 pontos e lidera o Grupo A. Já o Tombense ainda não pontuou e é o último colocado do Grupo C. Na próxima rodada, o Atlético terá pela frente, em tese, o Ipatinga. A participação do time do interior estadual, porém, está sob júdice no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Portanto, a partida não tem realização, data e horário confirmados. Hulk começou a temporada em alta com a camisa do Atlético. Em dois jogos, o craque soma quatro participações em gol. Na estreia contra o Caldense, Hulk marcou duas vezes de pênalti e garantiu a vitória por 2 a 1. Já neste domingo, a vitória sobre o Tombense pelo mesmo placar, ele deu assistência para Paulinho abrir o placar e fechou o jogo com um belo gol marcado no fim. Abre aspas para o Hulk falando. Fiquei muito feliz por ajudar mais uma vez meus companheiros. Fecha aspas Disse o craque atleticano. Ele também comentou a parceria com Paulinho que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Galo. Abre aspas A gente fica feliz por ele já marcar em seu segundo jogo oficial. É um cara que vai somar muito pra gente. É um cara muito bom, muito inteligente. Não foi feliz no primeiro jogo contra o Caldense. Poderia ter feito gol, mas não levou sorte. Tenho certeza que ele vai nos ajudar muito neste ano. Fecha aspas E a fonte é do Super Esportes. Pois é, Mário Galo venceu mais uma, né? Venceu mais uma. Mas pelo jeito foi um jogo morno também, né, Gabigol? Pois é, isso aí a gente entende porque ainda está no início aí da temporada, do campeonato e tudo mais. E ali, como o Daniel próprio disse ali, gramado ruim, né? Aí tem essas partes aí também que acaba a gente acaba colocando junto no combo aqui, né? Mas o Hulk é como está falando aqui, começou bem já, dando assistência, fazendo gols e tudo mais. Eu vou falar uma coisa para você, vou te adiantar uma coisa aqui, ó. O Galo está com vários jogadores no DM. Inclusive o Arana, né? Isso. O Arana está, quem mais? O Pedrinho voltou agora e tem mais pessoas no DM do Galo. Essas pessoas, esses jogadores voltando para reforçar o Galo, o Galo é um time promissor a ganhar o Mineiro, para te falar a verdade. É um time aço, viu, Gabs? Olha, e a gente fica feliz de ver o Hulk atuando bem novamente, porque a gente gosta, a gente sempre brinca aqui, eu sou corintiana, você torce para dois ou três times aí, a Roseli torce para o Galo, a gente sempre brinca aqui com um jogador, com outro, mas a gente torce muito para que os jogadores sempre estejam bem, na melhor condição física que eles puderem, porque a gente quer assistir, é jogão, entendeu? Não importa quem ganhe, obviamente que cada um assiste puxando a sardinha para o seu time, quer ver um time jogar bem e tudo mais, mas olha que felicidade, né? Para o jogador atleticano, o Hulk teve uma péssima fase no final do campeonato do ano passado, né, Gabs? Estava com dor na panturrilha, acabou que não teve tudo o que acharam que ele teria, né, de resultado e tudo mais, e agora já começou de outra maneira, virou o ano, virou o Hulk, bem, já era, mudou a pessoa, então que ele continue jogando bem. Pois é, ele está feliz no Galo, ele gosta de jogar no Atlético, a gente vê isso pelas entrevistas que ele concede e tudo mais, e pelo dia a dia dele também, a gente vê que ele é um cara esforçado, às vezes eu estou ali no Instagram, vejo alguma coisa em relação ao Hulk, ele está lá treinando, tem um estilo de treinamento em casa mesmo ali, ele comprou uma máquina, rapaz, eu vou te falar, ele dorme dentro dela ali, velho, uns tempos, sabe, ele entra lá para dentro e dorme, ela parece que tem um... Deve regenerar alguma coisa. É, uma máquina sensacional, viu, show de bola. E aí ele tem todo um acompanhamento também dos profissionais que trabalham com ele, né, no seu dia a dia, então além de treinar no Galo, a gente vê que ele também é um cara esforçado que treina também em casa, né, no caso. É verdade, então olha Hulk, é isso aí, faz uns gols aí, bem bonito para a gente ver, porque esse negócio de ficar fazendo só gol de pênalti também não vale, não vale, hein Hulk. É, só de pênalti. É, não, a gente quer ver o incrível Hulk, né, não é só o Hulk, né, Gabs. É isso aí menina, e agora, hein, o próximo jogo do Galo será, ah, esse foi adiado, né, então o Galo só volta dia 8, dia 8 de fevereiro agora contra o Democrata, né, no caso. ele ia jogar contra o Ipatinga, mas o jogo parece que foi adiado, se eu não esteja enganado aqui, por causa desse problema. ele está com um embrólio aí que ainda não foi marcado, né, e, olha lá, eles estão sob júdice no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, então pode ser que isso demore, né, Gabigol, para ser resolvido e tal. Aí não tem como confirmar esse jogo ainda aí do Galão, né, mas aí quarta-feira dia 8 às 7h15 da noite, então aí o Galão pode enfrentar o Democrata, e depois, queridão, depois tem clássico, dia 13 o Galão enfrenta o Cruzeiro, o Cruzeiro enfrenta o Galão, aí nós vamos ver como é que vai ser esse negócio aí, se o Rapão vai dar uma esporada, o Galão vai dar uma esporada aí na Raposa, ou se a Raposa vai pegar o Galo de jeito. Ai, meu Deus do céu, pois é, e quando tem, tá rolando clássico pra tudo quanto é lado, viu, Gabs? É isso mesmo. É, o Campeonato Mineiro vai ter um classicão, enquanto o Paulista já teve, só que eu acho que a gente pode contar no próximo bloco, né, não? É isso mesmo, ela não consegue segurar a produção. Vamos guardar essa informação. Como é que faz, hein? Bora ali no intervalo comercial rapidinho, e volto falando pra você de São Paulo, ai, meu Deus do céu, que clássico, e quem? E quem? São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, jogão, hein, jogão, jogão de bola. É isso aí. Voltamos já no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento, queridão, queridona, tá construindo, tá reformando, quer facilidade, quer bom preço, preço justo, quer um crediário facilitado, um atendimento de primeiríssima, que ela entrega rapidinha. Então, conta com a Cogil, não é, Mari? É isso mesmo, dá uma passadinha lá na Cogil, conversa com a equipe de atendentes, que com certeza você vai fazer um grande negócio. Estamos de volta no nosso Onda Esporte aqui na sua segunda-feira na área, vamos juntos. Pois é, Mari, a gente estava falando aí antes do intervalo em relação a clássico, né? Você gosta de clássico? Eu gosto, Gabs. Eita, é um famoso pega pra capar, né? Exatamente, e já tem aquela rivalidade de mil anos, né? Então, clássico é sempre, a gente sempre parar e falar, ai meu Deus, é hoje, é hoje que o meu coração vai dar cinco capotadas por jogada, pelo amor de Deus. É isso aí, Mari, vamos falar então desse grande clássico aí, a gente falando de clássico, tivemos aí no final de semana aí, Corinthians foi, na verdade foi ontem, né? Foi à noite, então foi no começo da semana, digamos assim. Corinthians e São Paulo. É isso mesmo, o Fernando Lázaro conseguiu seu primeiro grande feito como técnico efetivo do Corinthians. A vitória por 2x1 contra o São Paulo, que encerrou um jejum de quase seis anos da equipe sem vitória dentro do estádio do Morumbi. Foi um resultado enorme, viu, Gabs? Com uma meia atuação de alto nível do timão, meia atuação, o Corinthians, peraí, só um minuto aqui, com uma meia atuação de alto nível do timão, meia atuação, pois o Corinthians só jogou um tempo. Bem escalado, o timão passou pelos minutos iniciais de pressão do São Paulo, colocou a bola no chão, triangulou e chegou a dois gols, quando conseguiu fazer suas individualidades aparecerem. Primeiro, Renato Augusto achou Fagner, que cruzou para o gol de Adson. Depois, Roger Guedes fez grande jogada e serviu novamente o meio campista Alvinegro. Num primeiro tempo manual, o timão agrediu, marcou forte, teve em Rony um símbolo de determinação, viu Cássio trabalhar quando foi preciso, apresentou as suas ideias e foi um time sólido e seguro. Com 2x0 a favor, porém, parou de jogar na etapa final e não levou um empate por pouco. O Corinthians foi eficiente, teve duas chances de gol no primeiro tempo e fez as duas. Na etapa final, criou outras duas. O São Paulo chegou a 20 no apito final, com bolas na trave, chances que passaram muito perto e apenas um gol, feito por Luciano, que explodiu o Morumbi lotado. O empate talvez não tenha saído por sorte, aliada, claro, a suor e competência dos jogadores. Pois é, esse jogo aí eu assisti, eu posso te falar detalhes aqui, viu Mari? Então conte-me tudo. Então, no gol ali que o Fagner lançou para o rapazão, ali no primeiro gol, chamaram a arbitragem, chamaram o VAR, para ver ali, porque o VAR entendeu que estava impedido, e tal, mas depois de rever o lance, aí o juiz apontou o meio de campo, porque realmente o gol foi validado. E eu já estava xingando o Roger Guedes já, como eu sempre faço, ou a gente olha para o Roger Guedes em campo, fala assim, nossa senhora, já está com preguiça de novo. Mas ele é um rapaz danadão, viu? Numa hora ali, ele fez uma jogada individual pelo lateral, o rapaz, e eu falei, não acredito que esse cara fizer, acho que ele falou, não, vou preparar um minuto só para me jogar para caramba. Para pararem de reclamar de mim. E aí foi lá e deu um passe, um passe foi de pai para filho ali, na verdade. Aquele que fala, toma, vai, só empurra. Sem goleiro, sem zagueiro, sem nada, faz o gol aí, queridão. E aí, é obrigado a fazer igual ao Raul Gil, vamos aplaudir. O nosso Lourinho, o Roger Guedes, mandou muito bem, o Corinthians fazendo aí, pelo menos um tempo, né? Porque, pois é, teve um que foi só, São Paulo contra defesa do Corinthians. Pois é, eu não entendo por que que os jogadores, principalmente os jogadores brasileiros, tem mania de fazer isso, eles fazem até em Copa do Mundo. Quando dá uma certa distância ali, os caras parecem que desligam do jogo, e querem só segurar o resultado. Gente, você tem mais meio jogo pela frente, se estava dois, dá para ficar quatro, dá para ficar cinco, né? Vamos jogar a bola, tal, aí começa aquele negócio de volta, e passa para o goleiro, e passa para o zagueiro, e o zagueiro para o meio de campo, aí o meio de campo para a lateral, lateral para o zagueiro de novo, o zagueiro para o goleiro, aí a gente que está assistindo o jogo, também fica nervoso, né, Gabs? É verdade. Fica aquela coisa, catando milho lá, aquele negócio que não vai para frente, não vai para trás, e logicamente que o outro time vai marcar em cima, e qualquer bobeada já está ali, do lado do seu gol, entendeu? É perigoso, né? É isso aí, menina, deixa eu te contar mais uma coisa, que o Daniel não colocou aqui, mas eu tenho meus contatos aqui, minhas informações privilegiadas, eu tenho minhas fontes, minhas fontes, é isso, e vamos dar as boas-vindas para ele, que está de volta ao Corinthians, quem? Paulinho! Ai, mentira! Paulinho está de volta, logo em pleno Morumbi lotado, justamente nesse clássico em que o Corinthians venceu por 2x1, ele está de volta, entrou lá para o finalzinho do segundo tempo, Paulinho então está de volta, aí vamos dar as boas-vindas para o queridão, que está de volta ao Corinthians. Seja muito bem-vindo, Paulinho, com o seu talento todo para o Corinthians, pode vir, pode vir, é isso aí, menina, aí a gente falou então do clássico entre Corinthians, e São Paulo, vamos falar do Palmeiras, que também foi outro grande clássico em Palmeiras e Flamengo. Saiu gol até, viu? Foi um gol atrás do outro, viu? Palmeiras campeão da Supercopa do Brasil, o título da Supercopa do Brasil pode significar um período de maior tranquilidade para o Palmeiras, em busca de reforços pontuais no início desta temporada. Após a saída de Danilo, o clube busca um volante no mercado, e também monitora a possibilidade de contratar um atacante de beirada. A atuação de destaque de Gabriel Menino e o bom desempenho ofensivo contra o Flamengo, dão sinais de que Abel Ferreira vem conseguindo encontrar alternativas dentro do próprio elenco. Tudo para suprir a ausência de um primeiro volante com as características de Danilo, e de um atacante que atue pelos lados e possa ser opção a Dudu e Rony. Contra o Flamengo, por exemplo, além de ter indicado que Gabriel Menino pode ter conquistado a vaga de titular como primeiro volante, Abel Ferreira voltou a utilizar o lateral Mike, atuando como atacante aberto pela direita, com Dudu na esquerda e Rony centralizado. A fórmula deu certo na reta final do último brasileirão e foi novamente utilizada pelo treinador, que não esconde o desejo de um atacante com essas características, viu Mari? É isso mesmo, olha, cheguei em casa ontem, o Thiago estava lá, o Thiago é flamenguista, né, falou que tinha assistido o jogo e que foi um jogão, viu, porque afinal de contas 4x3 saíram 7 gols aí, então é muita coisa, é muito volume de jogo para os dois lados, viu, Gabs? Pois é, eu gostei do jogo, viu, Flamengo jogou muito e o Palmeiras também jogou muito, mas o Palmeiras teve uma chance a mais e não desperdiçou, foi lá e guardou, então parabéns aí para o Palmeiras, né, é difícil parabenizar o Palmeiras. É difícil falar isso, né, eu estou aqui tentando procurar palavras, mas não sai. É isso aí. Então o Palmeiras saiu merecedor aí, né, desse jogo aí, saiu merecedor, mereceu ser campeão, então parabéns aí para o Palmeiras. Dá os parabéns para o Palmeiras, Marissal. Ai, é, valeu Palmeiras. Você sabe que o Daniel faz isso de propósito com a gente, né? Eu sei, eu sei. Ele colocou um texto do Corinthians, da vitória do Corinthians e logo depois ele morde e assopra, né? Ele soprou no Corinthians e mordeu no Palmeiras aqui. Pois é, Mari, mesmo sendo campeão, você está vendo aí que o Abel Ferreira ainda está em busca ali de um volante e também de um atacante, né? Então você vendo aí, se eu fosse campeão, eu falava, ah, já sou campeão, vou deixar esse time mesmo. Mas o cara pensa a longo prazo, né? É, ele quer, eu acho que ele está querendo pegar os desse ano também, né, os títulos. Vamos ver. Mais importante é que o Palmeiras não tem Mundial. Sabia que ia dar uma cornetada. Mari, agora a gente tem uma informação não tão boa assim, viu? É verdade, Gabes. Um ônibus que levava jogadores do Esporte Clube Vila Maria Helena, do Rio de Janeiro, para Duque de Caxias, caiu em uma ponte na BR-116, em Além Paraíba, na madrugada desta segunda-feira, e deixou quatro mortos e 29 feridos. Segundo apurações do G1, estavam no ônibus o motorista, a comissão técnica e jogadores. A equipe voltava de Uba Poranga, em Minas Gerais. Com o impacto, o veículo parou de cabeça para baixo, perto de um riacho. A causa do acidente ainda não foi informada. O corpo de bombeiros informou ao G1 que, inicialmente, quatro corpos foram retirados em meio às ferragens. Dos 29 feridos, 24 foram encaminhados para o Hospital São Salvador, em Além Paraíba. Outros cinco foram levados para a Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina. Ainda não se tem informações sobre o estado de saúde das vítimas e a fonte é do Globo Esporte, viu, Gabs? Pois é, Mari, situação complicada, né? O pessoal sai para jogar um futebol, né? Futebol é alegria, né, cara? É verdade. A galera sai com aquela expectativa. Uma fatalidade, né? E aí acontece uma fatalidade dessas daí. É uma notícia triste para o mundo do futebol. É verdade, viu, Gabs? A gente não gosta de dar esse tipo de notícias, mas já que nós falamos sobre ela, a gente também deseja, né, que eles se recuperem rápido, que estejam todos bem, e os que faleceram, a gente deixa aqui as condolências às famílias. É, é isso aí, os nossos sentimentos, é, todos os familiares. É isso. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa, mas amanhã voltamos no oferecimento da Cogil, materiais para construção e acabamento, para você que está aí, meu amigo, construindo, está reformando, já está doido para ver a casa pronta, doido para ver o seu comércio já funcionando prontinho, né? Doido para ver a reta final. Então, a Cogil está com você do começo ao fim da sua obra. E aí, com a Cogil, você tem muito mais facilidades, porque tem entrega rápida, tem crediário facilitado, e tem também, Mário, o melhor em materiais para construção e acabamento. Qualidade, entrega rápido e um precinho que cabe no seu bolso. É só na Cogil, materiais para construção e acabamento. É isso aí, um abraço para toda a equipe, Mário, vamos nessa! Bora, Gabigol, que agora está na hora de eu virar esportista. É isso aí. Ai, meu Deus, lá vou eu para a academia. Levantar umas barras, né? Ai, ai, você podia também, hein, Gabriel? É o quê? É. Eu tenho que almoçar agora, Mário. Eu também. Amanhã, daqui hoje eu vou direto para o shake. Então, combinado, vai. Um abraço para você. E está chegando o homem bom. Quem? Ele gosta de drone. Ele gosta. Ele está brincando de drone agora. Ele infarta quando o drone dele sobe e some. Ele passou um perrengue com o carro, que eu estou sabendo. Ele é sócio do Tio Sam original. Ele é sócio da oficina. Eita, vem aí o nosso querido André Pança e mais um Tamo Junto aqui na Seu Onda Oeste. Um forte abraço, boa semana. Onda Oeste, você ouviu Onda Esporte.